Eu te pego Pera aí, pera aí Que delícia, hein? Agora tem uns caras meio malucos que eu vou chamar aqui em cima do palco Que eles disseram que eu não fazia coreografia aqui junto com ele Como é que é? Chega aí, chega de mansinho, de mansinho Como é que é? Bem bonito Tudo certo Vocês estão prontos pra fazer a coreografia? Prontíssimo, vou fazer o... Então vamos que vamos, vamos lá Presta atenção, chegou a hora e vejo vocês Capricha aí, vai Nossa Assim você me mata Pera aí, eu te pego Pera aí, eu te pego Um delícia Pera aí, você me mata Pera aí, vai Ai, como ela tá bandida Tudo certinho É o cara, não é? Eu gosto de fazer barulho, rapaziada Que Deus abençoe vocês Toca aí Jogar o óculos Oi Obrigado Deus abençoe sempre Tamo junto Amém Capo e filé Uma salve de palmas do Capo e filé E turma É nóis E aí, vamos juntar todo mundo Vamos juntar todo mundo Vamos juntar todo mundo Sim, vamos cantar, vai Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Viu? Delícia Vamos lá!